Na maior é sem caixa. É? Tem muito tempo que eu não vejo ela. Muito, muito tempo. Você tem quantos netos? Eu tenho um punhado. Um punhado? É. Esses lá não tem uns. Não tem uns. Tem esse daí. Mais. Tem mais de um moscado lá no parado. Ah é? Tem uns outros que você não conhece. Tem um livro da empresa. Ó o nosso arrumou ó. Foi bom né? O Salé tem que vir cá ver. Ela tá doido com o nosso punha rodinha aí pra ele brincar. Ah legal. E aí? Ele tava o dia inteiro. Arrastando ele só a punha. Ó o veículo do honor. É... É a Fiorino. Como é que é dia que você vai lá que você falou? Na rua? Segundo. Ela tá rodando? Tá, mas não tá dando partilha. Você arrumou aquele problema da mola? Ela tinha caído do lado. Ela arrumou aquela vez lá. E o baiano hein? O Oscar. Vem por aí de vez em quando? Vem não. Nem que eu tô falando que segunda-feira nem tem mais rato de pêssego. Não sei não. Não sei não do que você dá, né? Vamos lá atrás dele. Acho que a doença do Dudu pegou aí né? Quer saber de roça não? Ele gostava. Agora não entendi, meu filho. Eu tô com as caixas de lá de montar. Acho que feio que é muito boa, né? É? Ah, acho que não. Caramba esse bicho é feio Ela está lá no cu Esse bicho é feio A patinha está grande Olha essa vergonha Vai dar os outros Fechado ainda Fechado e a tarde Olha Eu já tenho mais uma pata aqui 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 Deixa eu pegar a minhoca Minhoca está aqui Creuza, mas seu quintal é grande É grande né É, olha as pinhas Que que é isso aqui Isso aí é uma puta Fizer remédio Ah é, eu já sei o que que é É, Noni Ah é, minha vó até estranha isso É Noni, disse que isso aqui é muito bom para a saúde Minha vó bebe isso Só que ele fede chulé, viu Cleuza Fechado por tanto vim dentro daquele trem Que é perigoso esse cabelo Fede chulé Né Caetano O homem estava falando que a trem é Viagra Eu não sei não, cara É, vai Então vou arrumar Vou arrumar uma meia dúzia Isso aí cura não sei quantos Encontro Arrumar uma meia dúzia para fazer um teste Olha lá Olha lá o serre, olha lá Eles que põem as minhas... Eles que põem as minhas... Eles que põem as minhas... Olha o borrainho lá... Vai, vai, vai...